Música E quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar E na madrugada quando a passarada Fazendo a vorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando o estradão sai a galopar Eu vou escutando o gado berrando Sabia cantando no Jequitibá Música Por Nossa Senhora, meu sertão querido E vou arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado E digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema em que eu fui criado Estou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Na linda lagoa de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças em lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também sina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pela mão divina Pra minha mãezinha já telegrafei Eu já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que nem viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iambo piano no escurecer A lua prateada, carenda estrada A régua molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci, lá quero morrer A lua prateada, carenda estrada A lua prateada, carenda estrada A lua prateada, carenda estrada